Com esse vídeo, a TV Movimento, sessão Nossa América, inaugura uma série especial sobre a Venezuela. Aproveitamos o 25º aniversário do Caracasso para lançar os vídeos, porque o processo venezuelano está aberto. Desde que Chaves chegou ao poder, a sociedade venezuelana vem passando por profundas mudanças nos aspectos político, econômico e social que a burguesia local e o imperialismo não aceitam. Dez anos após a trágica experiência do Caracasso, Chaves conquista o poder e altera a correlação de forças garantindo conquistas democráticas para a maioria da população. Hoje, 15 anos depois, a batalha não terminou. As oligarquias estão novamente fazendo de tudo para reverter o quadro. Especulação, sabotagem e mais uma vez tentam espalhar o terror para desestabilizar o governo Maduro. Mas não passarão. O chavismo derrotou legitimamente a direita em 18 embates, com a participação de ampla maioria da população. Veja o que diz o povo venezuelano. O povo vivia aqui em uma situação de repressão, de falta de oportunidades, não sei, de medo, falta de oportunidades com o povo. Em a educação, em a saúde, no trabalho, tudo era problemático para o povo. E houve uns militares, uns militares jovens patriotas, que depois que teve uma massacre que cometiu o governo de Calvandre Pérez, em um ano de 1989, em um febrero, que foi febrero de 27, um presidente que acabou de ser reelecto, engaçou ao povo, dizendo que tudo ia melhor, a gente votou por ele, e resulta que se leva na sorpresa. Pois, bom, não sorpresa, para um era sorpresa, para o outro não, pois nós já conhecemos o que era isso. E então, aplicaram umas medidas neoliberais fortíssimas, onde subiu a gasolina, encaixaram os alimentos, os alimentos, e depois os escasseavam e os escondiam. E em um momento, em que o povo não soportou aquilo, ele saiu à rua. Ou, saiu como a reclamar seus direitos. O povo saiu a reclamar seus direitos, e começou o que eles chamaram o saqueou. Mas neste caso, nós, o povo, não o consideramos como um saqueou. Era como apropriar o que era nosso, mas que nos estava negando, e nos o tinha escondido. Bom, o fato é que o povo não tinha comida, então o povo tinha que sair, tinha que buscar, conseguir de alguma parte. Digamos, por um ou dois dias, o povo mandava aqui, o povo logrou mandar aqui. Aqui não havia governo, só que chamaram o 27 de fevereiro, depois o 28. Que houve o governo? Sacar ao ejército ou masacrar ao ejército? As forças armadas, as forças armadas, masacraram ao povo. Não se sabe exatamente, mas há como ao redor de 5 mil mortos, masacraram ao desaparecido, os levavam para um sitio onde levavam a peste, o cemeterio. E aí metiam a gente em bolsa, as forças comuns, quantidade de pessoas. Bom, então, estes militares jovens se dieron conta daquilo. De fato, se sintieron mal, porque aí se estava violando um juramento que deu Bolívar. Que Bolívar disse, maldita se é soltado, que levante as armas contra o povo. E isso é o que havia feito as forças armadas. Ou seja, aquelas forças armadas da IV República, aquelas forças armadas de militares, militares que eram serviles ao sistema, à burguesia, à oligarquia. E eram militares que eram do povo, masacraram ao seu próprio povo. Esos militares jovens se sentiam mal por o que havia feito as forças armadas. E vieron a oportunidade de, como, digamos, de retribuirle ao povo em algo. O que as forças armadas lhes fez, de mal. Ellos, porque eles veniam já com outra mentalidade. Estes militares jovens já tinham outra mentalidade. Já tinham a mentalidade do bolivarianismo. E saíram, é uma insurrecção. Porque, de fato, nem sequer é um golpe de Estado o que querem dizer a burguesia. Isso não foi um golpe de Estado. Isso foi uma insurrecção. Que houve, não se deu, foram presos. O comandante Chávez aceitou, asumiu a responsabilidade. Primeiro que nada, quero dar buenos dias a todo o povo de Venezuela. E este mensaje bolivariano vai dirigido aos valentes soldados que se encontram no regimento de Paracallistas Aragua e na Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por agora, os objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. É a dizer, nós, aqui em Caracas, não conseguimos controlar o poder. Vocês o fizeram muito bem por lá, mas já é tempo de evitar mais derramamento de sangue, já é tempo de reflexionar, e vendrão novas situações e o país tem que enrumbar-se definitivamente para um destino melhor. Então, ouçam a palavra, ouçam ao comandante Chávez que lhe lança este mensaje para que, por favor, reflexionen e depongam as armas, porque já, em verdade, os objetivos que nos temos trazado a nível nacional é impossível que nos logremos. Compañeros, ouçam este mensaje solidário, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, e eu, ante o país e ante vocês, asumo a responsabilidade deste movimento militar bolivariano. Muito obrigado. Aqui, ninguém jamais assumiu nunca uma responsabilidade. Aqui os políticos tenían ao país na ruina e cada um lhe echava a culpa ao outro. Jamais se viu que aqui alguém assumiu uma responsabilidade. Isso foi algo que chamou muito a atenção no Pueblo. O Pueblo se sentiu como identificado inmediatamente com o militar, com os militares que saíam, porque não nos conhecíamos. Eram militares que nós não nos conhecemos, mas inmediatamente, quando nos vimos na pantalla e supimos tudo aquilo, o Pueblo inmediatamente se identificou com eles. Bom, eles foram presos. Eles pagaram o que iban a pagar, porque, de acordo com a oligarquia, era um golpe, que isso não foi um golpe, foi uma insurrecção. E, de fato, o Pueblo estava dando a razão. O Pueblo estava dando a razão do que eu fazia. Porque era também o mesmo que havia feito o Pueblo anteriormente. E, então, esses militares fizeram exatamente o mesmo também. Eles quisiam agarrar o poder, mas para entregá-lo ao Pueblo. E, de fato, eles foram reconhecer por as Nacionais Unidas, não é porque o diga nós aqui, em saúde, em saúde, em saúde, em bem-estar. Hoje em dia, hoje em dia, todos aqui em Venezuela se alimentam. É mais, eu vou dizer algo, nem os perros passam hambre aqui em Venezuela. O Pueblo está com este processo. A maioria do Pueblo. Sempre vamos ter essa oligarquia, sempre vamos ter essa direita que sempre está conspirando. Nunca vamos ter descanso com eles. Poco a pouco vamos reduzindo. Mas nunca vamos ter descanso com eles. Porque eles, até o último suspiro, vão seguir conspirando. Porque eles se acostumbraram a estar no governo e eles consideraram a Venezuela em determinado momento como que este é uma hacienda particular de eles. Eles nunca mais mandaram para o Pueblo. Nós não precisamos essa oligarquia aqui mais nunca. E assim como aqui em Venezuela estamos felizes do que está acontecendo em Bolívia, em Ecuador, em Nicaragua, em Argentina. A patria grande. Nós queremos uma patria grande. A que fiz Bolívar e nós a seguimos querendo. A patria grande desde México até a Patagonia. Uma só patria. E que o imperialismo se esquece de que nós fomos alguma vez su patria casera porque realmente assim foi como nos consideraram. O que governa aqui em Venezuela é o Pueblo junto com o nosso presidente, junto com o nosso ministro, o nosso diputado que nós mesmos elegimos. Aqui há absoluta democracia. E democracia verdadeira. O Pueblo está na rua. O Pueblo saiu para a rua e o Pueblo se apoderou de la calle e o Pueblo não vai voltar para a sua casa se não vai estar todo o tempo na rua. O que é de nós? O que é esse? O que é o socialismo? O que é o socialismo? A朝-Legre a outra O que é o socialismo? O que é o socialismo? A outra que é o socialismo? Obrigado.